Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, em especial a deputada Marina Gonçalves, porque ainda há pouco tempo estava deste lado e é do Alto Minho. E gostava, não lhe vou perguntar, de duas obras que constam no Orçamento de Estado de 2021, nomeadamente o investimento na acessibilidade marítima do Porto Industrial, que liga aos estaleiros navais de Ano Castelo, nem também ao nó de acesso que liga o Porto de Marte e Ano Castelo à zona industrial de Ano Castelo, porque apesar de estar no Orçamento de 2021, as obras são para terminar este ano e, portanto, penso que ficarão concluídas se não forem novamente adiadas a sua conclusão. Também não lhe vou falar das obras importantes que os meus dois colegas deputados do PSD já falaram aqui, mas gostaria de levantar aqui uma reivindicação dos autarcas da CIM e que é também uma reivindicação nossa, que passa por três questões. Gostava de lhe falar da ligação do Porto de Vena Castelo à zona industrial de Diocriste Europac DSC Smith e, portanto, uma obra importante de ligação de Diocriste ao nó de Nogueira e que lhe gostaríamos de saber qual é o ponto de situação. Também, em segundo lugar, uma obra que foi anunciada há poucos meses, mas como nós estamos habituados a muitos anúncios e poucas concretizações, mas foi lançado o projeto e está previsto para 2021, foi dito na época que seria lançado o concurso internacional e o início da obra, a ligação do Valdo Neiva ao nó da A28, entre São Romão de Neiva e também o Porto de Marverne Castelo. É uma ligação de poucos quilómetros, 5,5 quilómetros e para nós e para o Alto Minho, para a sua competitividade do Porto e para a qualificação deste importante polo exportador, era de facto muito importante. E, por fim, na questão do Porto de Mar ainda de Viana, a questão do Terminal de Cruzeiros também é uma reivindicação antiga e que era importante estar lateralizada. Muito obrigado, Sr. Presidente.